E aí, já pensou de estar utilizando o seu iPhone dispositivo Apple como um equipamento espião? Sabe tudo que a galera tá falando sobre você e você nem precisa estar perto dele? Sim, tem como a gente tá adaptando isso aqui no iOS e você vai ver como é bem fácil e bem legal. Primeiro vamos estar precisando de um fone de ouvido, né? De preferência Bluetooth. Não, tem que ser Bluetooth pra dar certo. Nem precisa ser o original da Apple, né? Os High Dot. Você pode pegar esse Xingling mesmo, aqueles IS, não sei das quantas como esse aqui, ó, pra estar utilizando. Então primeiro você vai conectar via Bluetooth esse danadão aqui com o seu iPhone. Aperta e segura, né? Liga da forma que for o seu Bluetooth aí. Agora a gente vai ligar o Bluetooth pra os dois estarem se conectando. Pronto, ó. Como você pode ver aqui, ó, ele já está apareado. Tu deu pra ver agora no detalhe? E essa câmera nem custa 3 mil reais. Agora você vai até ajustes ou configurações. Você vai estar descendo aqui, ó, vai até central de controle. Controles personalizados e vai estar buscando por esse ícone aqui, ó, audição. Clicando aqui no mais, ele vai estar adicionando ao seu painel de controle. Quando você voltar aqui e arrastar pra cima, ó, já vai ter esse ícone. Já com tudo pareado, o Bluetooth e o seu dispositivo, é só clicar aqui, clicar pra ligar e ele vai fazer esse pareamento. Ele demorou um pouquinho a reconhecer, mas tá aqui, ó, a nossa função. A gente vai estar clicando aqui, ó, e vai fazer... ele, ó, já tá ligado. Eu tô escutando aqui, ó, o fone, ó. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. E a gente vai tentar mostrar aqui pra vocês, ó, que ele tá pegando, ó. No caso, você ir ativar essa função, colocar num canto lá da sala, pode desligar a tela. E tudo que o telefone escutar, aquele som ambiente, ele vai mandar aqui, ó, pra você, no seu fone de ouvido. Agora, você pode colocar o seu telefone em qualquer canto da casa, seja na sala, seja na cozinha, e vai ouvir tudo, tudo que a galera falar de você. E aqui em cima, ó, fica essa notificação aí, ó. Enquanto isso aqui estiver ligado, vai tá tudo funcionando. E você vai tá escutando tudo que a galera falar. Não quer mais? Cansou de ouvir a galera? Você escutou o suficiente? Então, você arrasta pra cima, vai até a opção e... Desliga. E como eu disse, não precisa ser os fones originais da Apple. Até esse Xing Ling mesmo aqui, ó, deu conta do recado. Galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima! Tchau!